Como eu vou me esquecer Do cheiro da tua pele Como eu vou dizer que não Se você vem me dizendo Só mais uma vez me leva Só mais uma vez me leva pra te amar Onde a gente ama Só mais uma vez me leva Só mais uma vez me leva pra te amar Onde a gente ama Tudo está em paz quando você está comigo Escuta essa batida que eu faço no improviso Libertei a minha mente e hoje eu estou consciente Felicidade e amor Força a viver remanescente Emanar, drenar, repor e se recompor Transformar a nossa vida num jardim cheio de flor Viver a vida em paz é só isso que eu quero Tudo isso e nada mais Só mais uma vez me leva Só mais uma vez me leva pra te amar Onde a gente ama Só mais uma vez me leva Só mais uma vez me leva pra te amar Onde a gente ama Dos erros nada mais, aprendi muito contigo Nas horas de horror você foi o meu amigo Libertou o inconsciente, fortaleceu nossa corrente Trouxe de volta a paz, eu me tornei um bom rapaz Iguais normais, os dias não quero mais Do medo que me consome, da alegria que me traz De tudo é meu chão e do mundo que me transporta Quando eu me beijo eu quero mais Só mais uma vez me leva Só mais uma vez me leva pra cama Onde a gente ama Só mais uma vez me leva Só mais uma vez me leva pra cama Onde a gente ama Só mais uma vez me leva Me leva pra tua cama Só mais uma vez me leva Pede pra dançar A última música Pede pra levar Mas a sério Pede pra dormir Com a luz acesa Não suporta o escuro É luz viva sobre a mesa